Pássaros passaram só para cantar Sobrando pra bem longe todo o mal e o desamor Que todo o mal e o desamor E peço ao universo em forma de prece Lágrimas de sangue Nós não merece Somos um só não interessa a peça sete cabeças Dislexia avançada desmitizando a gerência A crença move montanhas conectando a natura Na terça ela tá malvada entende em calha em regência Me banha com sua lua meu bem Eu não tô na tua ainda mais desse jeito cê sabe que vou ficar Gosto dela nua e crua a noite toda na rua A chute em deporte tamo junto cheitinho bom de rebolar Abre Apenas o presente existe Desescravize sua mente Te imunize sim Retifique sim Respiri Diz que sim Acredite Eu sei bem Sei bem A cor do céu A cor do céu A cor do céu Cheiro do mar É a tua boca a gosto mel E a tua boca a gosto mel Eu sei bem Sei bem A cor do céu A cor do céu Cheiro do céu Cheiro do mar A cor do céu Cheiro do céu Cheiro do céu Todo o tempo é um tormento e longe de você não dá Hoje eu queria te ver Mesmo sabendo que não dá Cheiro em casa eu te ligo Prometo vou voltar Procurando conhecer o desconhecido E entendendo os meus fatos pra desbravar meus motivos É que o mundo é tão grande Eu tô na corda bamba Pergunto dos mistérios que moram em Holanda Os olhos expoentes de uma grande conta Adquirindo o fato de uma vida longa O súbito previsto do futuro de um caos Meramente ilustrativo paradoxal Eu sei bem Sei bem A cor do céu A cor do céu Cheiro do mar É a tua boca Gosto mel E a tua boca Gosto mel E eu sei bem Sei bem A cor do céu A cor do céu A cor do céu Cheiro do mar É a tua boca Gosto mel Levando a levada se acaba meu bem Pedindo meu colo querendo ela vem Doida pra ser doida pra me envolver Foque em foque prazer Chamo pra ser meu refém Mas vê se não chama de amor É que deixa do meu último gole A vida tá foda e meu tempo parou Oh, 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 oh Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma